Olá, eu sou a Raíssa Zucal, que bom que você está aqui, se permitindo este momento de autocuidado. Você merece. Para manter a sua saúde mental e bem-estar, é essencial criar tempo para você. Qualquer que seja o motivo pelo qual você tenha procurado essa meditação, saiba que tudo está no seu tempo. Você não está atrasado, nem deveria ter feito mais o melhor do que foi capaz. Sinta-se em paz. Não há nada a alcançar. Por maiores que sejam os seus desafios, você precisa descansar. Se preocupar não te ajuda a solucionar. Por isso, coloque qualquer problema ou preocupação para dormir. Você pode definir uma intenção, pedir clareza e direcionamento e receber a solução. Mensagens cósmicas sempre chegam durante o sono. Confie e se entregue. dormir. Dormir é um ato de entrega. Por isso, comande mentalmente. Sinto-me segura e em paz. Eu me entrego para este momento de descanso. Permito que a minha mente se aquiete. e que eu receba um sono reparador. A cada respiração, vou relaxar mais e mais, até atingir um estado de relaxamento profundo. Me entrego às forças cósmicas e angelicais que me amparam no campo astral. e inspire em um, dois, três. Exale em seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ao dobrar o tempo da sua exalação, você ativa o sistema parasimpático e naturalmente convida a sua mente para relaxar, relaxar, diminuindo as ondas cerebrais e suas flutuações mentais. Inspire em um, dois, três. Exale em um, dois, três. Exale em seis, cinco, quatro, três, dois, um. A cada respiração, a atividade do seu metabolismo é reduzida. O consumo de oxigênio diminui. As batidas cardíacas se desaceleram e as ondas alfa começam a ser mais predominantes no seu cérebro. A cada exalação, você se entrega mais e mais. Uma luz lilás entra pelo topo da sua cabeça, seu Sahasara Chakra. Começa a se espalhar suave e harmoniosamente por todo o seu corpo. Visualize essa luz fluindo pela sua mente, dissolvendo todo e qualquer pensamento negativo ou preocupação, trazendo clareza, direcionamento e paz. A luz lilás vai descendo até o espaço do seu coração, dissolvendo qualquer emoção que esteja bloqueando sua energia. Qualquer sentimento de angústia, medo ou tristeza é dissolvido e transmutado nessa luz lilás de cura. Suavemente, ela vai fluindo até o seu plexo solar, transmutando os obstáculos que lhe impedem de alcançar seus objetivos e cumprir suas metas. Dissolvendo todo e qualquer sentimento de não ser suficiente ou capaz. Você está exatamente onde deveria estar. Tudo está no seu tempo. Você não está atrasado nem deveria ter feito mais o melhor do que foi capaz. Sinta-se em paz. Agora, você pode se entregar completamente e relaxar profundamente. Sinto-me segura e em paz. Eu me entrego para esse momento de descanso. Sinta-se em paz. Permito que a minha mente se aquiete, que eu receba um sono reparador. A cada respiração vou relaxar mais e mais, até atingir um profundo estado de relaxamento. Você pode dormir ou simplesmente desfrutar desse espaço de calma e silêncio que habita o seu ser. Repita essa meditação por 27 dias, para efeitos ainda mais profundos. Que bom que você se permitiu esse momento de relaxamento. Se te fez bem, compartilhe e se inscreva no canal para apoiar esse conteúdo. Um abraço carinhoso. Um abraço carinhoso. Um abraço carinhoso. Um abraço carinhoso.